Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Quero ver todo mundo cantar Eu sou aquele cara que escrevia nas paredes Eu te amo, tá complicado Dormir sem Deus, abraço, acordar sem você Sonhar com Deus, sorrir sem poder te ver Olá de madrugada na cama vazia Arô, meu amor, tá complicado Eu fico imaginando que não dá certo Que distância em perto da gente na fé Se tudo que eu mais quero é de você, é comigo Já faz dez anos que você Nem me disse adeus e nem se desmediu E me trocou por outro amor inventado Eu quero ouvir por Rano Não tenho dinheiro, não sou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Eu sou aquele cara, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu sou aquele cara, não tenho dinheiro Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu sou aquele cara, não tenho dinheiro Dormir sem Deus, abraço, acordar sem você Sonhar com Deus, sorrir sem poder te ver Olá de madrugada na cama vazia Arô, tá complicado Eu fico imaginando que não dá certo Que distância em perto da gente Se tudo que eu mais quero é de você, é comigo Já faz dez anos que você Nem me disse adeus e nem se desmediu E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Não tenho dinheiro, não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Eu te amo, amor Eu te amo, amor Eu te amo, amor Eu te amo, amor